Eis aí a Mafalda, o que te parece essa frase Felipe, conhece-te a ti mesmo? E o Felipe responde, me parece excelente, de hoje em diante vou colocá-la em prática. E eis que então no terceiro quadrinho, Felipe se dá conta da frase, Deus meu, e se eu não gosto de mim? O nosso encontro de hoje é sobre os gregos, é sobre filosofia clássica. O período clássico dos gregos é o período marcado pela atuação de Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates faz filosofia, Platão fala sobre a filosofia, Aristóteles a sistematiza. O nosso encontro de hoje é sobre Sócrates e sobre o dito, conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo não é uma frase de Sócrates, é uma frase inscrita no templo de Apolo. O templo de Apolo ficava em Delfos, no local sagrado de Delfos. Ali é que estava o dito, conhece-te a ti mesmo, que quer o fonte. Amigo de Sócrates, leu no dia em que ele esteve lá consultando a Pitonisa. E sua consulta foi decisiva para a vida de Sócrates. Ele perguntou a Pitonisa se havia alguém mais sábio do que Sócrates em Atenas. E a resposta foi negativa, não. Foi assim que Queirofonte voltou lá do oráculo, lá de Delfos, para Atenas, contou isto a Sócrates. E isto modificou completamente a vida do filósofo. Quando Queirofonte voltou para Atenas e encontrou Sócrates, ele contou o que havia acontecido lá, no santuário de Delfos. Ele disse para Sócrates que, de agora em diante, Sócrates poderia ficar tranquilo como sendo o homem mais sábio de Atenas. Mas Sócrates, de maneira alguma, acreditou que aquilo poderia ser verdade. Ele se sabia como não sábio. Ele se sabia como alguém inteligente e que filosofava, mas não um sábio. Mas ao mesmo tempo, Sócrates tinha um problema com esta revelação, digamos assim, da Pitonisa. Qual? Diferente de todos os gregos, Sócrates não acreditava que os deuses poderiam fazer mal? Sócrates tinha uma visão de que os deuses não poderiam fazer mal? Não poderiam, por exemplo, enganar os homens? Não poderiam mentir? Bom, se a Pitonisa havia dito que ele era o mais sábio, mas ele mesmo não se achava o mais sábio. Então, aquela frase, aquela negativa, melhor dizendo, deveria ser interpretada. Foi o que Sócrates fez. Ele saiu por Atenas, perambulando, e gastou, daí para frente, todo o resto da sua vida, tentando entender e interpretar aquela frase. De que maneira? Ele usou um estratagema especial. Ele usou um método ou um procedimento especial. Ele começou a perguntar para as pessoas, principalmente as pessoas que eram sábias sobre um assunto, a respeito daquele assunto. Mas somente assuntos de ordem moral. Porque Sócrates estava investigando sobre sabedoria. E foi isso, exatamente, o seu filosofar. Operambular por Atenas, fazendo perguntas morais. Sócrates perguntava, o que é a virtude? O que é a coragem? O que é a devoção? E assim por diante. Estas eram as perguntas características de Sócrates para cada transeunte. As pessoas respondiam sobre a coragem, sobre a virtude, sobre a devoção e etc. Elas respondiam com exemplos. Exemplos do corajoso, exemplos do devoto e assim por diante. E Sócrates as repreendia. As refutava. Ele dizia, eu não quero o corajoso. Eu quero a coragem. Ele mesmo não tinha resposta para o que é a coragem, para o que é a devoção ou qualquer outra questão moral. Mas assim, fazendo essas perguntas, ele mostrava para as próprias pessoas e para si mesmo, que os atenienses que se achavam muito sábios, principalmente em questões da vida prática, da vida moral, não sabiam de fato do que estavam falando. Eles apenas conseguiam dar exemplos. Eles apenas conseguiam, no máximo, fazer algumas generalizações. Mas talvez eles não soubessem dizer uma resposta convincente para perguntas, o que é isto? O que é a coragem? Perguntas do tipo, o que é F? Sendo F o elemento ao qual se quer saber. Quando Sócrates percebe que os atenienses tão orgulhosos de si, tão presunçosos às vezes, não são tão sábios, ele começa a entender o recado lá da pitonisa. Ele começa a compreender o recado do oráculo de Delfos. A cada pergunta de Sócrates, aos transeuntes de Atenas, ele começava a entender a resposta do oráculo. Os atenienses que se diziam sábios, não eram tão sábios. Ele, Sócrates, podia não ser tão sábio, mas, ao menos, ele era mais sábio que os outros atenienses na medida em que ele sabia aquilo que não sabia. Ele sabia que ele não podia ser tão presunçoso quanto os atenienses se mostravam. A perambulação de Sócrates por Atenas era uma forma de Sócrates exercer o conhece-te a ti mesmo. Portanto, de certo modo, o trabalho de Sócrates, o trabalho filosófico de Sócrates, era uma missão religiosa também. Não se sabe até que ponto ele poderia ser devoto do Deus que estava no oráculo, mas ele se tomou sim como devoto do Deus no oráculo na medida em que ele filosofou. Na medida em que ele, com as suas perguntas, fez toda Atenas conhecer-se a si mesma. O problema agora, então, e que eu deixo para você, é exatamente este. Em que medida Sócrates, um filósofo racionalista, começou a sua motivação para filosofar durante todo o tempo, a partir de uma motivação religiosa, talvez mística.